Opa, sapatos e sapatões, gastos até os cordões, vamos lá ver como é que é, babalho! Vai numa gíria! Opa! Epa! Apenas não pode estar correto com pena. Apenas nunca. Inscreva-se um. 3 weeks Gomes LA OPA Vamos lá, babalho! Esta gaita estava no vinho, em praia que teria até para te gritar. Vamos, a gaita, casinha, já desinguei uma taginha. Até o bem de acabar, já estão quatro da manhã. A gaita não tem para a bora. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. E é uma despedida em grande, vai de lojinha. A moça é das lejinhas, a lejinha, a lejinha, até o baile acabar, já estão para tudo a fechar, a gaita não quer parar. E, baileadores de uma cana, cá no baile de lejinha a todos, o pulo ao pé, sapatos e sapatões, gastas até aos cordões, vamos lá ver como é que é! Vá o baile! E as cobras do risco, hoje só uma festa de casar, só o que está a nascer, também quero dançar, eu viro o baileiro, esta nova filhinha, vou andar capaz de estar no baile de lejinha. Olá! Esta meia que está no baile, nem quero te veria, até para te gritar, a moça é das lejinhas, a lejinha e a lejinha, até o baile acabar, já estão para tudo a fechar, a gaita não quer parar. E, baileadores de uma cana, e, baileadores de uma cana, eu me lembro, um grande sorriso, eu me lembro, eu me lembro o que está a nascer, do Estado de Fazer, jaguar amigo nostalgia, eu me lembro-me fora da casa, Quando ao dia eu lhe sinto de dar glória E agora, este gato está maluco e nem ter E o garque é para se gritar Vamos a elas, machinha, a gente que mata a gira Eu vou acabar, já são parto da manhã Quem quer não quer parar Este gato está maluco e nem ter E o garque é para se gritar Vamos a elas, machinha, a gente que mata a gira Eu vou acabar, já são parto da manhã Quem quer não quer parar E o garque é para se gritar Vamos a elas, machinha, a gente que mata a gira Eu vou acabar, já são parto da manhã Chega esta noite é para não Opa! Vai no Luzinha! Vamos lá!